Minha voz, vem a ver a paz, vem sair do som Impera, minha querida Imperatriz Eu venho do lago de lá, sou da bacara, vou subir na mar Sou lindo convidado desta festa, do amor pra quem sabe amar E a liberdade e a graça, na pureza de uma raça Eu trajo pra planta real, venho recriar a natureza Numa pintura ao natural, cantidante e a festa Amor, amor, legada e a festa Venho o malhar iluminado, em magia do rio Impera, minha querida Imperatriz Nos brilhantes e a festa Amor, amor, legada e a festa Venho o malhar iluminado, em magia do rio Impera, minha querida Imperatriz E hoje, hoje, é o dia da alegria Impera, minha querida Impera, minha querida Dois reais Está em paz, vem outro silêncio E quando nós são brilhantes, sobre arros triunfais As margens de cena colossal Sumiu seu corpo e a floresta tropical Vem o cenário frio Cantos dos nomes, desta casa do Brasil De carnaval E o índio bom Vem trazer a paz Sem cair do sol É carnaval E o índio bom Vem trazer a paz Sem cair do sol Eu tenho, eu tenho, eu tenho Com a chuva de lá O lá vai ter a dor O índio bom O índio bom O índio bom E eu, tu vai lá irruinado, eu tenho aqui Isso é a imperatriz, canta em sangue e alerta Amor, olha a casa e a festa E eu, tu vai lá irruinado, eu tenho aqui Isso é a imperatriz, que hoje foi a alegria de alegria E a sua vida só é feia E a sua vida só é feia E como é tão brilhante, que eu vi a fio mais E as partes do reino é total E o seu corpo é a sua reta profissão E o rei do esquentar nos mil E a sua vida só é feia E a sua vida só é feia E a sua vida só é feia E a sua vida só é feia